Olá, estamos de volta, esse é o seu Encontro com Sucesso. Eu sou Mirla Miranda e a equipe da Agência SA Comunicação e Negócios está comprometida com esse momento de entretenimento motivacional para você e para a sua família. Olha, hoje você confere os preparativos para a Expoacre 2011. Uma entrevista emocionante com o empresário João Francisco Salomão. Você, empregador, também conhecerá um pouco mais sobre o novo Conectividade Social e CP Brasil e ainda a Todeskine com muitas novidades. Tudo isso no seu Encontro com Sucesso, seu Agência Amazonensea, que começa, você já sabe, em 18 segundos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho